Hoje eu vou trazer algumas dicas aqui pra vocês sobre cuidar os capilares pra vocês evitarem o ressecamento do cabelo. Vocês estão vendo o bafafá que tá rolando sobre o cabelo das meninas do BBB? Isso porque talvez elas não sabem como finalizar um cabelo ondulado e tudo mais e acaba ficando aquele liso armado, né? Hoje eu vou trazer aqui algumas dicas pra vocês, pra vocês evitarem o ressecamento e também aprenderem a cuidar de um cabelo cacheado, ondulado e crescer. Começo minha rotina desembaraçando o cabelo e depois eu venho com um shampoo que faz uma limpeza suave. Na hora de tratar o cabelo eu opto por máscaras e linhas, né? Nutritivas. Eu amo usar a linha Coco Manga da Alanox. Ela oferece uma super nutrição e hidratação profunda para os cabelos desnutridos, secos e opacos. E aí depois de condicionar eu vou pra finalização. Eu gosto de usar um óleo antes de tudo. Em seguida eu amo usar o ativador misturado com o mousse. Aí eu separo o topo e venho fazendo fitagem. Em cada meche eu passo a misturinha do ativador com o mousse e também adiciono um pouco de gelatina pra fixar mais ainda os cachos e durarem mais dias. Na lateral eu faço o dedo liso rápido e no topo um dedo liso mais elaborado. Sequei com um secador e olha só que perfeição. Super definido, sem frizz, nutrido e sem falar no brilho, né gente? Eu amo essa linha. Agora eu quero saber, o que vocês acharam? Comentem aqui. Comentem aqui.